Essa é uma música em homenagem a todos os mortos pelas enchentes em janeiro de 2011 no Brasil. O homem nunca se contentou com o que tem, modificando tudo ao seu redor sempre. Mas isso teve um preço a pagar, a natureza e sua fúria terá que enfrentar. Parabéns ao tio Sam e a sua poluição, tecnologia às custas das lágrimas da desolação. O sinônimo do avanço e da evolução são as milhares de vítimas da devastação. Cai o temporão na chuva de lembranças. 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 Cai o temporão na chuva de lembrança. O homem nunca se contentou com o que tem Modificando tudo ao seu redor sempre Mas isso teve um preço a pagar A natureza sua fúria terá que enfrentar Parabéns ao tio Sam e sua poluição Tecnologias custas das lágrimas da desolação O sinônimo do avanço e da evolução São as milhares de vítimas da devastação Cai o temporal Na chuva de lembranças 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 Na chuva de lembranças Em homenagem a todos os mortos Pelas enchentes em janeiro de 2011 Na chuva de lembranças No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil Na chuva de lembranças Cai o temporal Na chuva de lembranças Cai o temporal Tchau, tchau.